Música Vai aí família, próxima batalha da noite, Up vs Leozinho, Up começa, vamos passar a energia da hora pros mano, quem quer batalha boa grita sangue Música Antes de começar eu só vou mandar trap mano, não vem chorar, se quiser, se quiser, vamos mandar trap Então eu preferiria matar o Pela Música Pode pro cara cortar o vídeo, que se for pro ar vou quebrar você Vai logo, vai logo E aí família, joga a vibe Uou, 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 uou Uou Cê prefere rimar até a capela independente moleque Agora eu chego na rima que é mais singela Mano, tá ligado agora, você perde o seu respeito Rimando a capela com beat, cê perde do mesmo jeito Entende Leozinho, você é muito ruim, é fraco Eu chego fazendo bagulho que é louco Mano, agora nesse artefato então, chega fazendo bagulho Agora pra você que é na moral Se o papo é artefato, seu rap é artificial E chega moleque, agora como você é irracional, artificial E seus rap agora não é o potencial Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Uou, 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 uou Só artificial, que nem logo de Brasília Único, só tem um só Mãe, cê sabe que isso é questão de pista ali Agora você vai ficar no B, ó Falou que Leozinho é fraco, sério que você quer me tirar assim? Cê é só mais um, tá novo a geração que me ama e se inspira em mim Seu rapo Agora não tem suicídio Cê vê um moleque novo rimando, eu sei que você comenta em todos os meus vídeos Com uma conta anônima, mas rimando você é ruim Eu sei que você é meu pato Mas não bota a cara pra rimar, você é um lixo Cê fica num anonimato Sem maldade Rimando ele manda mal Eu até achei estranho O Up com o síndrome de Down Ae família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Up Barulho pras rimas do Leozinho Leozinho 1 a 0, Leozinho recomeça Eu quero ver, quero ver Segue Rebota Vocês mereceram o governo Um passinho pra trás aí, por favor, galera. Máximo respeito, quem tem down é diferente de ninguém, eu sempre quero igualdade, e a diferença é que cê é ruim, que eu tenho habilidade, essa é a diferença, que cê não tem qualidade, quer falar que cê é o melhor, mas cê é um MC falso, rimando, não fala a verdade, na verdade, rimando, você é apenas um cabaço, dá licença, irmão, porque agora eu empanho, eu falo que essa é minha valsa e ganhar de mim é o seu sonho. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Deu até fome, tchau. Síndrome de Down, você é irônico, depois que eu te espancaço e ficar com síndrome de do pânico, essa que aflita, Leozinho, é na moral, enquanto a sua rima aqui não tem potencial, porque eu falo a verdade, síndrome de Down, isso não possibilita a minha habilidade, tá ligado, mano? Aí eu sou artista, até porque o MC é o melhor, e ele sofre de autista, sabe, mano? E é autismo, não é cinismo, até porque você se perde nessa fita do abismo, então você é muito escroto, até porque eu vou citar umas ideias aqui, que eu sou garoto, enquanto a sua rima é fraca. Não é sonho de valsa, porque eu sou garoto, e pra você eu vou te espancar e fazer uma serenata. Uou, terceiro, 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 terceiro. Pessoal, levanta-te, que bonitinho, que bonito. É o que se deu, uou, que lindo, que lindo. Trefe, 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 trefe. Aí a família, terceiro round, bate e volta, up e recomeça. Eu quero ver, quero ver. SORGE! Viu como o up te ameaça? Se é trap, você não me ganha, nem contrapassa. Até porque na batalha o up te ultrapassa. Rima boa, com certeza, deixa que o up faça. Parou, minha filha. O leozinho é papo reto, é sem armadilha. Falou de trap, sem cinismo, ele não sofre de autista, de autismo. É, eu corrigi o seu inútil, até porque o seu papo aqui, ele é fútil. Enquanto eu vou chegando na sagacidade, vou chegando mostrando a rima, que é mais habilidade. Síndrome de pânico, firmão. Até o Jô Soares me dá medo, só suas rimas aqui não. Pelo amor, já chegando, tem mó tempão. Já tem desde as antigas que eu tô com essa elaboração. Viu como cê é burro, não tem informação. Até porque nessas ideias eu tenho argumento. Só pra você ver que você é vacilão. E não é medo, porque eu te passo, é conhecimento. Nossa, tá manjada essa métrica intercalada. Porque é até melhor cê ficar com a boca fechada. Hoje eu te bato porque cê é uma pet. Sem maldade cê tem menos conduta que paniquete. Aê. Vai ver no moleque, seu rap não é raiz. Boca fechada, mano. Você é o infeliz. Até porque sua rima aqui é mula. É boca fechada, mas suas informações são mudas. Tudo bem, falou que eu não sou raiz. Só quem conhece referência contra esse infeliz. Rimando ele é biscate. Raiz e Nutella é Nutella. Você perdeu, toma um chocolate. Agora deu fome de novo. Aê, família. Vamos pra votação. Ordem de rima. Barulho pra quem gostou das rimas do Up. Barulho pras rimas do Leozinho. Leozinho, próxima fase. Leozinho, próxima fase.